Música Reunidos em Seu nome, em Jesus nós somos um Sua morte nos mostrou que o amor requer total entrega E hoje nós rendemos sacrifícios de louvor Em perfeita comunhão será essa nossa canção Ó Pão Bela é a Igreja Jesus É Teu fogo reunidos com só coração Somos irmãos e divinas tentações Adorando a luz, ó Deus Proclamando a luz Ó Pão Bela é a Igreja Jesus Música Muitos povos, tantas raças Somos partes de milhões Tantas linhas e costumes Que Deus sempre compreende As diferenças se dissipam Quando a luz do Seu olhar O que importa é que o Seu fogo Se levante pra adorar Ó Pão Bela é a Igreja Jesus É Teu fogo É Teu fogo reunidos com só coração Somos irmãos e divinas tentações Adorando a luz, ó Deus Proclamando a luz Ó Pão Bela é a Igreja Jesus Se todos nós unirmos nossas forças A verdade brilhará É Teu fogo reunidos com só coração É Teu fogo reunidos com só coração Amor e divinas Amor e divinas Proclamando a luz Proclamando a luz Proclamando a luz Proclamando a luz A luz Com Bela é a Igreja Jesus É Teu fogo É Teu fé Pão Bela é a Igreja Jesus 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 Amém.